A Vito é uma marca 100% portuguesa que pretende democratizar o acesso de todos às melhores ferramentas, máquinas, equipamentos, acessórios de construção, agricultura e jardim, seja para uso profissional ou no dia-a-dia. Através de uma ampla rede de revendedores, a Vito está representada em mais de 2 mil pontos de venda. Vito, uma marca 5 estrelas.